Olá, Fabrício Benesso aqui. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre hábitos de sucesso, 5 hábitos de sucesso. Uma coisa que eu falo sempre aqui, eu acredito que você já saiba, os resultados que a gente tem é baseado nas nossas ações e nas ações diárias. Ou seja, naquilo que a gente faz constantemente, não é o que eu faço de vez em quando que influencia minha vida, mas sim aquilo que eu faço ou não faço todo santo dia. Isso é um hábito. Aquilo que você faz todo santo dia sem precisar pensar é um hábito. Para a maioria das pessoas, escovar os dentes é um hábito. Para alguns, acordar de manhã cedo e já pegar o celular no automático, isso é um hábito. Para alguns, chegar do trabalho e sentar no sofá e ligar a televisão é um hábito, é algo que ela faz inconscientemente. Mas esses não necessariamente são hábitos que vão levar ao sucesso. Alguns deles podem ser indiferentes, outros podem até atrapalhar. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar com você hábitos de sucesso. Ou seja, coisas que se você fizer todo santo dia, inevitavelmente, inevitavelmente, isso vai te levar ao sucesso. Ou seja, alcançar o que você quer alcançar. E aí eu já quero deixar claro uma coisa aqui sobre essa questão do sucesso, que é o seguinte. Na minha concepção, uma pessoa de sucesso não necessariamente é uma pessoa que chegou em um determinado objetivo. É óbvio que essas são. A pessoa definiu um objetivo, ela alcançou aquele objetivo legal. Essa pessoa é uma pessoa de sucesso. Mas para mim, uma pessoa de sucesso é uma pessoa que fala que vai fazer algo e se compromete a fazer e faz aquele algo. E pode ser que aquele algo leve um tempo até que seja feito. Pode ser que o resultado final chegar no topo, vamos dizer assim, se esse for a meta, se esse for o objetivo, pode ser que leve um tempo. Ah, só quando a pessoa chegar nesse topo ela vai ser uma pessoa de sucesso? Na minha concepção não. Quando a pessoa tem o objetivo definido e ela define o que vai fazer, ela toma ações relacionadas a isso para mim. Isso é uma pessoa de sucesso. Eu, sinceramente, falando, humildemente falando, eu me considero uma pessoa de extremo sucesso hoje. Por quê? Porque eu falo que vou fazer algo, aquilo que é importante para mim, eu falo que eu vou fazer e eu realmente faço. Tá certo? Então, só para deixar claro o que eu quero dizer com uma pessoa de sucesso aqui. E desses cinco hábitos, o último que eu vou falar com você está baseado nesse livro aqui. Quem Pensa Enriquece. E é um hábito que eu, particularmente, estudando, vi vários vídeos falando sobre hábitos de sucesso. Nenhum deles mencionou esse que eu vou comentar aqui com você. Não dá para dizer que é o mais importante, mas é, pelo menos, o que eu posso dizer que é um dos que mais me impactou. Tá nos top três aí dos que mais me impactou. Então, vamos lá. O hábito um é o hábito da meditação. O hábito da meditação. Olha, a meditação ela tem um, vamos dizer assim, um bônus. Boa parte das pessoas se concentram e querem a meditação por esse bônus. Mas eu realmente considero um bônus, que é a questão de paz mental, de paz de espírito, de tranquilidade. A meditação ela tem isso, mas pelo menos para mim ela funciona, isso é como um bônus. Para mim o maior benefício da meditação é uma conexão com o seu eu interno, vamos dizer assim. Para mim é algo espiritualmente, não tem nada de experiência que me faça sentir melhor do que a meditação. É uma coisa que só quem faz ou quem já fez que realmente sabe a experiência. É difícil de encontrar palavras para isso, mas é uma conexão. Meditação é um, você se sente espiritualmente maravilhoso fazendo meditação. E como eu estou dizendo, ela tem também esse bônus que boa parte das pessoas precisam, que é tranquilidade, paz mental e tudo mais. Mas a meditação com certeza ela é um hábito que pessoas de sucesso têm. Também porque a meditação ela é uma excelente ferramenta para você receber insights, receber inspirações. Então esse é o primeiro hábito, o hábito de meditar. E o segundo hábito é o hábito da gratidão. Eu falo muito sobre isso aqui. A gratidão é fantástico, é fantástico. Quanto mais você agradece, mais coisas acontecem para que você agradeça. Eu costumo brincar assim, porque agradecer é uma das coisas mais egoístas que você pode fazer. Por mais que seja, obviamente, algo nobre a pessoa ser grata, mas quanto mais grato, mais você está fazendo o bem para você mesmo. Então, nossa, agradecer por coisas aparentemente mínimas fazem toda a diferença. Então se você não tem esse hábito, construa esse hábito da gratidão, tá? De realmente todo santo dia. E depois eu vou falar para você sobre essa questão de hábito. Hábito é realmente algo que você faz todo santo dia. E esse hábito da gratidão vale muito a pena você fazer todo santo dia, por essa razão que eu estou mencionando aqui. Quanto mais você agradece, mais você tem o que agradecer. Então esse é o segundo hábito. O terceiro hábito é o hábito de estudar todo santo dia algo realmente importante. Estudar todo santo dia algo realmente importante. É a busca da melhoria contínua. É a busca de se tornar mestre em alguma coisa. E aí por que eu falo algo realmente importante? Porque uma coisa é você... Ah, eu estou estudando, eu estou lendo aqui uma coisa que não vai ser uma coisa que vai impactar completamente a sua vida. Ou você está assistindo vídeos. Lógico que isso pode ser em leitura, fazendo treinamento, assistindo vídeos aqui. Ou, ah, eu estou assistindo um vídeo aqui, mas é um vídeo só de uma conversa talvez rasa. É necessário estudar todo dia. E aí todos esses hábitos que eu estou falando aqui são hábitos que eu construí. Então eu estou falando aqui de coisas que funcionam e funcionaram muito bem para mim. Por exemplo, para deixar claro o que eu quero... Opa, quase que cai aqui. Para deixar claro o que eu quero dizer, a coisa que eu falo isso sempre é que eu quero me tornar mestre em reprogramação mental. Hoje eu posso dizer que eu entendo muito disso, mas eu sou um mestre nisso? Não. Mas eu tenho a pretensão de ser, eu tenho o objetivo de ser. E uma das coisas que eu faço é estudar livros. Por exemplo, esse livro aqui. Eu já tinha lido ele em PDF. Estou concluindo agora a leitura dele fisicamente. É um livro de 600 páginas. Então se você quiser ter sucesso em algo, você precisa estudar muito sobre esse algo que você quer fazer, algo que você quer ser perito. No meu caso é isso aqui, né? Esse livro, Desperta Seu Gigante Interior, é um livro de alguém que é perito no assunto, o Anthony Robbins, e eu aprendo com ele e outros, mas ele é a minha maior referência nesse assunto específico. Então, se você quer ser um advogado, um engenheiro ou um empreendedor, alguma coisa do tipo, eu acredito que é necessário que você estude todo santo dia. Estudar todo santo dia sobre esse assunto que é importante para você. Esse hábito, eu digo que é um dos que, é aquele jargão, né? Que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Porque boa parte das vezes a gente quer o sucesso em alguma coisa, mas não está disposto a pagar o preço por aquilo. E muitas vezes o preço é isso de se tornar perito, de estudar. Poxa, é um preço alto eu ter que estudar um livro de 600 páginas. Isso é apenas um, né? Eu já estudei diversos. Qual preço você está disposto a pagar para alcançar o seu sucesso? Eu acredito que esse é um preço que você tem que estar disposto a pagar. O preço de se tornar perito, o preço de estudar profundamente sobre algo que você quer fazer e se tornar o melhor possível nisso. Esse, pelo menos, é o meu objetivo aqui no que diz respeito à reprogramação mental. Tá certo? Então, esse é o terceiro hábito. O quarto hábito é fantástico, tá? Que é o hábito de fazer apenas o que é realmente importante. O hábito de fazer somente o que é realmente importante. Ou não somente, mas priorizar. Fazer todo santo dia ter uma meta diária. Uma meta diária de algo importante para você fazer naquele dia e você fazer aquele algo. Ou seja, dizer não para muitas outras coisas. E sobre isso, olha, esse livro aqui é fantástico relacionado a isso, tá? A única coisa. Esse livro transformou a minha vida no que diz respeito a isso de priorização, a como organizar coisas, né? Porque antigamente eu fazia tudo assim. Eu acordava no dia e falava, o que eu vou fazer hoje? Ah, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. E, assim, é um gasto enorme de energia. Eu fazia coisas que não era necessário fazer, né? E nesse livro, ele fala a importância dessa única coisa. A única coisa do dia, né? O conceito que ele explica aqui não é você deve fazer apenas uma única coisa no dia. Mas é preciso ter uma coisa importante. Fala, olha, se eu fizer isso aqui nesse dia, vai ter valido a pena. E não dá para detalhar sobre isso aqui, mas estude esse livro. Estude esse livro. É importantíssimo isso. É um conceito que fala aqui, é sobre o princípio de Pareto, né? Que fala que o resultado que você tem na vida vem de poucas coisas que você faz. Não é de se fazer muitas coisas, mas sim poucas coisas. Hoje eu faço pouquíssimas coisas. Eu faço poucas coisas. Mas essas poucas coisas que eu faço, eu faço extremamente bem. E essas coisas me fazem ter resultados excelentes. Então, enfim, para você saber mais, leia esse livro aqui. E o último hábito, como eu mencionei aqui, é desse livro Quem Pensa Enriquece. O autor desse livro, Napoleon Hill, na verdade, se não me engano, ele não é o autor realmente desse livro. Ele escreveu um livro chamado As Leis do Triunfo. E baseado nesse livro, ali, as pessoas que tinham os direitos autorais, vamos dizer assim, foram fazendo outros livros. Se não me engano, é isso, tá? Mas esse livro, que o conteúdo é de autoria dele, ele fala aqui no capítulo 3, sobre esse hábito. Olha só. Acredito que esteja dando para você aí, que é o hábito da autossugestão. O hábito da autossugestão. E aqui diz, né? Como influenciar o subconsciente. O terceiro passo em direção à riqueza. Olha, esse hábito é tremendo. O hábito de... O que é uma autossugestão? É você fazer, falar algo para você mesmo todo santo dia. Falar algo para você mesmo todo santo dia. Isso pode ser um falar no formato de afirmações. Pode ser ouvir. Eu, por exemplo, eu ouço todo santo dia, logo depois que eu acordo e antes de dormir, uma das coisas que eu faço é criar reprogramações subliminares. Então, todo santo dia, depois de acordar e antes de dormir, eu coloco aqui meu fone de ouvido, escuto aqui e coloco o áudio no celular. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. É incrível como que a autossugestão tem o poder realmente de transformar a sua mente. A forma de criar uma mentalidade de sucesso é através de autossugestões. Existem outras formas, mas a que eu conheço, a que eu usei para mim é através de autossugestões. Se você não tem esse hábito ainda, considere bastante criar o hábito das autossugestões. Mas de, especialmente, antes de dormir, logo depois de acordar, você ou ouvir áudio relacionado a isso, ou então você falar para si mesmo através de afirmações ou afirmações, que é uma coisa que eu ensino também no guia Reprograma Sua Mente. Eu falo aqui sobre afirmações. É uma técnica extremamente poderosa para você criar uma mentalidade de sucesso. Agora, eu quero que você deixe um comentário aqui falando desses hábitos aqui. Você tem algum? Se você tem, como que esse hábito realmente tem te ajudado? Ou tem algum desses aqui que você quer criar e não conseguiu ainda? Coloque aqui. E uma segunda coisa, eu estou pensando em gravar um vídeo falando sobre como instalar esses hábitos. Porque uma coisa é que eu te falo, olha, esses hábitos são excelentes e tudo mais, mas como efetivamente existe um passo a passo para isso? Como que eu instalei esses hábitos em mim? O que você acha? Você acha que seria interessante um vídeo sobre isso? Se sim, deixa um comentário aqui e aí eu te peço uma segunda coisa. Se realmente tiver muitos comentários sobre isso, e vamos colocar aqui também uma meta de likes para que isso aconteça. Os likes ficam até mais fáceis que os comentários para eu saber se realmente você quer esse tipo de conteúdo ou não. Então, vamos fazer o seguinte. Quando esse vídeo chegar a 2 mil likes, se ele chegar a 2 mil likes, eu vou entender realmente que muitas pessoas querem saber sobre isso, e aí eu vou gravar esse vídeo ensinando como eu instalo hábitos de sucesso em mim. Então, clica aqui no like, no botão joinha, aqui, agora, e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que essa meta possa ser batida mais rápido. Assim que bater essa meta de 2 mil likes, eu vou gravar um vídeo ensinando isso passo a passo. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.